O ano está acabando e hoje eu trago para vocês mais um vídeo da CoinMark Prime mostrando algumas novidades e o que foi todo esse ano de um projeto que está cumprindo tudo o que prometeu. Vê com o professor que conhecimento enriquece. Fala, povo rico! Tranquilos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece, então compartilhe, deixe seu like, comente, chega a mais. Vamos falar um pouquinho da CoinMark Prime. Olha, eu já estou assistindo uns 6 vídeos, 6, 7 vídeos. Desde o pré, antes do lançamento, para todos poderem comprar. Esse projeto, eu vou falar bem a verdade para vocês, eu já tive muito lucro com ele. Vocês podem ver aqui, no lançamento dele, nós batemos mais de 300%. Eu tive lucro de 200%, depois de 100% de novo, eu consegui ter ótimos lucros com a CoinMark Prime. Em termos de valor, pessoal, realmente ele teve uma venda muito forte, mas agora, se a gente pegar de novembro para cá, a CoinMark Prime vem aumentando novamente o seu valor. São mais de 70% de valorização do dia 25 de novembro para hoje, 22 de dezembro. E isso mostra claramente que o projeto está levando a sério tudo o que ele colocou no seu white paper, desde o seu lançamento, desde o seu pré-lançamento. O site hoje tem todos os projetos que estão inclusos na CoinMark Prime, porque ela funciona como uma CoinMark Cap, ela funciona como uma gestora de projetos Web3. Então, você pode estar colocando em menos de 24 horas, listando aqui o seu projeto. Inclusive, se vocês conhecem algum projeto bacana, e se você é dono de um projeto bacana Web3, entra em contato comigo, que eu vou levar vocês diretamente para eles, que eu tenho ótimos contatos com a CoinMark Prime, para você poder fazer a sua listagem, beleza? Então, aqui tem todos os projetos, eles têm aumentado cada vez mais. Lembrando, pessoal, que eles estão na Dex Tool, eles estão, óbvio, na Pancake, Poincoy, nenhuma Dex ainda, eles estão ainda, nenhuma Sex, perdão, foi listada. Então, essa é uma ideia bem interessante, que eu acredito que venha para os próximos meses, ótimos lançamentos em exchanges, tá, pessoal? E grandes parcerias. A gente tem aqui a listagem na CoinMark Cap, tá? Então, todas as informações aí do projeto estão aqui, para vocês poderem saber. Tudo também na CoinGecko, tá? Então, eles já fizeram tudo bonitinho, tudo certo. E eu sempre estou de olho no Twitter deles, pessoal. Sempre estou de olho no Twitter. Eles sempre estão trazendo novidades. 74% de crescimento em menos de um mês, tá, pessoal? Então, isso mostra a seriedade do projeto e ainda pode cortar muito zero aqui. Eu acho que é um valor bem interessante de você separar um porcentual lá, 2, 3, 4%. Não sei o quanto você separa. Eu, normalmente, separo 5%. E vou comprando essas altcoins. Eu vou comprando projetos de curto e médio prazo. E, obviamente, para longo prazo, deixo as maiores moedas, como o Bitcoin, Ethereum, Link, Matic. Então, é muito bacana sempre eu trazer essas novidades. Por quê? Não adianta nada eu ter feito lá um, dois vídeos. Olha, pessoal, consegui 200% de lucro e não trazer mais nada. Não adianta o projeto você ganhar dinheiro só no lançamento. O projeto, sim, ele tem que dar a curto prazo, dinheiro bom é dinheiro no bolso, tem que realizar. Mas se o projeto é bom, ele continua, tá? Então, a gente vê isso na CoinMarket Prime e é algo que me satisfaz muito, assim. Porque é um projeto que eu trouxe muito já aqui no meu canal e eu vou continuar trazendo mais a respeito dele. Porque eu estou gostando do que eles têm feito no mercado Web3, tá? E isso realmente me deixa muito animado para que venham novos projetos. Eu acredito muito que do ano 2024, pessoal, nós estamos terminando o ano, eu vou fazer depois aí um especial de 2023, que foi um ano brilhante para mim. Com certeza, o melhor ano meu na Web3. Com certeza, o maior número de vídeos, com o maior número de seguidores, com o maior número de comunidade. Eu consegui reverter muita grana, graças a Deus, consegui fazer grandes mudanças na minha vida devido a conhecimento, cara. Se você não tiver conhecimento, se você não estudar, você vê hoje aqui, sexta-feira, quatro e meia, está passando o final do Fluminense lá e que eu queria assistir, mas não, estou aqui trabalhando, gravando, estudando, lendo. Cara, eu estudo o tempo todo. Sou professor também, trabalho bastante. Então, a gente não pode parar, tá ligado? Dinheiro é bom demais, só que a gente também tem que entender que para ter dinheiro tem que ter conhecimento, tem que ter inteligência, e é por isso que eu trago esses tipos de vídeo, de reentrança. Fiz um vídeo, depois trago de novo, trago de novo para poder mostrar como é que ele está. A parte aqui das novas listagens, então, por exemplo, a Chao Chao, a Chao Chao, que é um cachorro, que é o mesmo token que foi listado na CoinMarket Prime, então, você vê, eles estão listando projetos que eu não conheço. Eu não conheço esse Chao Chao, ele é novo, é um projeto novo. Inclusive, aqui no site, que está bem bonito, eles atualizaram o site, está muito bacana aqui, tudo que você puder imaginar tem aqui de informação, você pode ter as informações sobre o token, se teve renúncia, qual é a taxa, o supply, que é de 24 milhões, o supply é baixo, tá, pessoal? CMP aí, aqui todas as informações, o gráfico, você pode fazer o swap direto aqui, diretamente na CoinMarket Prime, tá? Eu quero, pô, fazer uma mudança de Tether e eu quero aqui mudar, eu tenho o CoinMarket Prime e eu quero para Tether, você consegue, eu quero para Ethereum, eu quero para Bitcoin, você consegue fazer o que você quiser aqui, cara, na Bitcoin acho que não tem, mas tem WBNB, BNB, ah não, tem sim, tem o BTC MTX. Então, rapaziada, é muita coisa boa, então é por isso que eu estou trazendo aí os projetos, tá? Bom, para mais informações, entre no meu grupo do Telegram, lembrando que eles têm o grupo deles aqui, rapaziada, tá? Sempre muito importante entrar no grupo do Telegram para poder saber mais a respeito, falar com a galera, tá? Isso aqui é muito importante, tá? São mais de 20 mil membros e isso aqui é muito bacana. Eles têm até o Instagram aqui, Instagram em Web3, eu normalmente uso nas minhas mídias, eu converso bastante, mas eles estão aqui, eles listam tudo também, olha só, nova listagem aí da rede Polygon, olha só quantas listagens novas, pessoal, tá vendo? Várias listagens acontecendo, muito massa. E é isso, comenta, coloca o que você acha a respeito da CMP e eu vou conversando com vocês sempre por aqui no meu canal e também lá no meu grupo do Telegram diariamente. Lembre-se que conhecimento enriquece, não é só o bolso não, forte abraço, valeu, valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.